Bom dia, graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Segunda-feira, né? Já é madrugada, você vem em rápida, pra leitura não ficar longa. Vem trazer a palavra do Senhor Jesus Cristo aqui, que se encontra no livro de Mateus, no capítulo 6, do versículo 25 ao 34. Amém? É uma palavra que o Senhor Jesus Cristo deixou pra nós aí, e que eu vinha fazendo e venho fazendo sempre, mas ao vivo. Então, muitas pessoas não têm conseguido chegar e acompanhar, quando eu entro de madrugada, o que eu vou fazer, certo? Mas eu tenho feito sempre, então eu falei, não, agora eu vou deixar no gravado, que as pessoas que já me seguem, que gostam de ouvir a palavra e acompanhar, que às vezes cobram, porque que eu não estou deixando a palavra do Senhor mais, mas eu continuo deixando. Então, vai ficar aqui, você vai ver amanhã, o dia, a hora, se tiver disponível. Amém? Graça e paz. Que diz assim, no versículo 34. Hoje é o bastante, não é? Hoje é o bastante. Isso aí. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias, tá? As suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Se encontra no versículo 34. Nós começamos, vamos começar aqui, o 25. Amém? Que diz assim, Esse é um dos mandamentos de Jesus, para que sejamos práticos, no controle da nossa ansiedade, A preocupação tem sido uma das grandes causas de estresse, de muitas pessoas doentes, psicosmáticas. Sim. Há dois tipos de ansiedade, pelo passado e pelo futuro. Ambas são insensatas e inúteis. Todas duas. O passado é irreversível. O futuro não existe. Não é isso? O futuro não existe. Só o presente é capaz de fazer possível o futuro. Só o presente, só o agora, ele é capaz de fazer o futuro. Amém? Jesus nos mostra a maneira de evitar preocupações pelo todo estar fora do nosso alcance. Concentrar-se no dia de hoje. Cumprir com amor cada responsabilidade ou atividade. Quando permitimos que Deus governe nossa vida, dando-lhe o primeiro lugar, ele se compromete em providenciar tudo o demais que nós precisamos. Tudo ele compromete. Basta a cada dia o seu próprio mal. Mostra que Deus é ciente de que a vida não é fácil nem incenta de problemas. Mas esses devem ser tratados com realismo, confiança, com a ajuda do Senhor. Viver cada dia, responsavelmente, responsavelmente, planejar, sim, depois de pedir a orientação divina. E o que devemos fazer no presente? Deixar o futuro nas mãos do nosso Senhor. Amém? Devemos entregar o futuro na mão de Deus. É Ele que sabe de todas as coisas. É Ele que vai nos guiar. É Ele que vai nos mostrar o caminho, por onde devemos seguir, o que devemos fazer e por onde devemos andar. Então, eu gostaria que vocês gravassem essa passagem bíblica, que se encontra no livro de Mateus, do capítulo 6, do versículo 25 ao 34. E refletisse bastante e orasse muito, porque o mundo está de um jeito que todos nós estamos precisando de muita oração e de paz aqui na Terra. ou sinais, o Senhor já vem mostrando, tudo já vem acontecendo. E muitos não estão enxergando, né? Ou sei lá o que está acontecendo com o ser humano. Então, nós devemos de orar por esses também, para que eles venham ter um pouco de paciência com as coisas que nós estamos atravessando, que coisas piores ainda virão. É só o início de dor. E que nós estamos bem. Estamos bem. A partir do momento que nós aceitamos que o Senhor é o nosso Deus, é o único Salvador, e que cremos nele e aceitamos as coisas, tudo que venha certo dele, o nosso Senhor, nós vamos atravessar esse deserto, essas dificuldades. Tudo nós vamos entregar na mão do Senhor Jesus Cristo, aos pés dele. Vamos levar todos os nossos problemas e colocar. Se dobrar de joelho e levantar às madrugadas para orar. Muitas vezes, eu não venho orar no gravado também, mas eu venho orar. Porque o importante é o Espírito Santo que já faz presença nesse lugar e que permanece fazendo a presença. Não cai uma folha se não for da vontade dele. Talvez você pode estar pensando nisso. Ah, mas ela acabou de perder o marido. O Senhor sabe de todas as coisas. Talvez o lugar dele não era aqui. O meu lugar também não é aqui. O seu não é aqui. Nós todos somos passageiros com dia, data e hora marcada. Então, devemos de ser fortes, corajosos, tá? Não temer e aceitar a vontade do Pai. E as outras coisas serão acrescentadas. Amém? Um ótimo dia, uma ótima segunda-feira para todos. O início de ano de janeiro e a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo em cada lar, em cada família. Continue orando, continue levando o índice do Senhor contigo no seu coração. não abandone as promessas de Cristo. Porque a volta dele está próxima. Amém? Graças e paz. Amém?